Vamos falar sobre o atirador de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, aquele crime que chocou o país inteiro, porque ontem, ontem, gente, o segundo PM teve a morte confirmada. A gente já sabia que o Edson Fernando Cripa havia matado um policial militar, o próprio pai e o irmão, e ontem à tarde foi confirmada a segunda morte de um policial militar. O velório do PM Rodrigo Weber Voltz, que tinha 31 anos, vai acontecer em Canoas, aliás, já está acontecendo, estava marcado para começar às 10 da manhã de hoje, ele que foi uma dessas vítimas do Edson Fernando Cripa. A morte dele foi confirmada na tarde de ontem, como eu falei, ele estava internado no Hospital Municipal, lá de Novo Hamburgo, e vai ser sepultado em Canoas, também, no Rio Grande do Sul. O PM, ele entrou para a Brigada Militar em 2016, ele tinha 23 anos, e o sepultamento está marcado para as 5 da tarde, e o soldado, ele deixa pais e esposa. Você deve lembrar, esse crime foi recente, marcou aqui a semana no Brasil, em que o Edson, o Fernando Cripa, ele, no caso, agora já matou três pessoas, matou a quarta pessoa, então já são cinco mortos, porque o criminoso também morreu, e ele atingiu outras oito pessoas, inclusive a própria mãe e a cunhada, e qualquer informação nova sobre esse caso horrível, a gente vai trazer aqui para você no metropolis.com.